Música Naquela época não tinha nada também, nem pneu tinha Naquela do busco nem pneu tinha? Não, espera ai Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pegou bem no radiador A CIDADE NO BRASIL 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 Não tenho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.